Salve Rapa, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar da ameaça do Eduardo Bolsonaro. Não vamos deixar, não vamos deixar isso aí vir pra cá. Se vier pra cá, vai ter que se ver com a polícia. E se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Pessoal, todo dia tem novidade nesse país, né? A gente vive num país que quando não tem muito meme, muito fake news, tem muita agressão, certo? E aí a gente acabou de ver a ameaça do Eduardo Bolsonaro. Eu fiquei de comentar esse caso, mas aí veio o caso da Marielle antes, né? Da denúncia do pai dele lá. Então, cada dia é uma novidade. Mas é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro aí, que agora é líder do PSL, né? Eu acho que ele achou que ser líder do PSL era ser presidente do país, mano. Porque não é possível. O cara tá falando que se a gente repetir as coisas que estão acontecendo lá fora, porque a América Latina tá dando essa virada, coisa que eles não esperavam, né? Você vê o que aconteceu na Argentina. A gente vai colocar umas imagens da Argentina aí, enviada por um amigo meu de lá, muito querido. E aí, vocês estão vendo tudo o que tá acontecendo, né? Pra nossa felicidade, porque esse ano foi um ano só de desgraceira. Então, ainda bem que alguns pais estão reagindo. E o cara vai e ameaça que se a gente for pras manifestações e tal, que é um direito de todos nós brasileiros, né? É um direito. O cara vai e a história vai se repetir, né? É interessante como que a história vai se repetir. Pra história se repetir, Eduardo, a gente tem que ter homens que façam a história se repetir. Não são moleques que fazem história. São homens, entendeu? Não são vermes que fazem história. Até os grandes crápulas da história, eles não são vermes desse jeito. Eles foram homens que lideraram algo. Homens que trabalharam contra algo, né? Não é um cara que tá ali porque não ganhou o cargo, não ganhou o negocinho, não ganhou o pirulito do pai, aí se revoltou, né? Então, quer dizer, nós estamos perto do Dia das Crianças. Passamos o Dia das Crianças já, né? Do dia de outubro já passou, irmão. Vai ouvir aquela música do Facção Central, que não existe o Dia das Crianças na periferia. Que aí você vai, de repente, vai ficar menos triste aí com o que você tá fazendo, né? Com o que tá acontecendo no seu cargo. Cara, você é um cara incompetente. Você desistiu do cargo pra poder a Embaixada dos Estados Unidos. Desistiu, você desistiu. Você viu que ia ser trucidado. Aí você agora virou líder do PSL por ameaças, por algum complô que teve aí, né? Porque o delegado Valdir teve que sair fora, certo? E no final você vem com a cara de pau dizer que se tiver as manifestações, a história vai se repetir. Aí é que eu quero ver como é que a banda vai tocar. Aí você quer ver como a banda vai tocar. Vou falar uma coisa pra você, moleque. Cuidado com os inimigos que você tá criando. Cuidado de confundir manifestação com atos terroristas, certo? Cuidado com os inimigos que você tá enchendo a cabeça. Porque uma coisa que eu aprendi na Quebrada desde o começo é o seguinte. A maior vitória que a gente tem sobre o inimigo é quando ele não sabe o que a gente tá pensando. Pessoal, eu também vou estar no Aljaneal hoje. Então quem quiser colar, vai ter uma palestra bem legal. É só pesquisar Aljaneal. Nós vamos colocar o link embaixo aí, certo? Do canal. Também se inscreve aí, dá aquela curtida, ativa o sininho. Porque isso aí ajuda o canal a crescer. Beleza? Nós vamos estar nessa palestra hoje aí. Vai ser bem bacana. Vai estar o Nibrizante, meu parceiro de poesia. E vai estar muita gente boa também participando lá. O Neto Duarte e vários outros humanos. Beleza? Então vocês estão convidados. É um evento gratuito. Cola pra fortalecer nós. Bom, fora isso eu tenho um recado também pro pessoal do Apoia-se. Pessoal que tá no Apoia-se aí, meu. Muito obrigado mais uma vez. O Kaique agradece. Eu agradeço. O Café aqui na Máquina Express agradece. Nosso pão de queijo agradece. Certo? E a gente ficou de enviar o datilógrafo do Gueto, né? Pra vocês. O que que acontece? Teve um atraso na publicação. Que é essa aqui, ó. A capa já tá pronta. Certo? Uma capa monstruosa. É muito boa essa capa. Eu também fiquei fã porque eu sou fã desse desenhista. E aí é o seguinte. A gente tá com o livro praticamente todo diagramado, ó. Tá ficando bonitão. É o livro 9 da Ser o Povo. Certo? Ó. Projeto gráfico aqui todo pronto. Né? Mas o que que aconteceu? É... Eu fiz a revisão junto... Depois o Librisante fez uma revisão. E agora eu pedi a ajuda do Varnesci Nascimento. Certo? Por quê? Porque é um livro que ele não é um livro de prosa só, né? Ele tem alguns prefácios aqui de prosa, né? Algumas aberturas que eu fiz. Não é nem prefácio, é abertura que eu fiz. Mas ele é um livro de poesias, né? Só que não são poesias também comuns. Certo? São poesias... É... Que conversam muito com rap, né? Então é um tipo diferente de poesia. Não vou dizer que eu criei um estilo literário novo. Porque é uma coisa das ruas já. Que eu fui criado no Capão com esse tipo de vertente. Certo? Que é a mistura do rap com a poesia e tal. Mas do jeito que eu recito, sem base e tal. Eu escrevo de forma diferenciada também. E aí a gente tá passando por novas correções, né? Porque tem quebras de sentido, por exemplo, aqui ó. Tem quebras de frases. Que é uma nova identidade que a gente tem que descobrir como fazer. Então, por exemplo, entre os dentes e o resto. A boca toca a mão direita e não sente nada. O sente nada vai pra escada de baixo aqui ó. Pra linha de baixo e vem pro final. E não é alinhado. Então são detalhes que a gente tá arrumando pra ficar perfeito pra vocês. Tá bom? Então, meu parceirão Varnecy veio também ajudar nisso. O Nibrizante, que é um grande poeta também, já trabalhou nesse livro. Então eu tô contando com a correção dos caras da rua, velho. Tá ligado? Um que é especializado em cordel, que é monstro, que escreveu vários livros de cordel. E o outro, mano, que é poeta também, que já fez vários livros de poesia. Então eu tô contando com a ajuda deles aí pra gente fazer esse trabalho. Certo? Na correção, pra deixar tudo bonitão, com a linguagem da quebrada. E mesmo assim, com a linguagem da norma culta correta, né? O bom malandro sabe a hora de falar a gíria. E eu não quero que um cara lá do Piauí, do Maranhão, receba e fala Puta, essa gíria aqui não tem a ver com a minha quebrada. E ela destoa da minha quebrada. Então nós estamos fazendo tudo certinho no Datilógrafo do Guedo. Quero contar com a contribuição de vocês aí, com a ajuda de vocês, pra daqui a pouco enviar. Tá bom? Então fiquem tranquilos. Que se não chegar até o final do ano agora, vai chegar no começo do ano que vem. Provavelmente fevereiro, março. A gente vai estar editando um exemplar bonitão pra mandar pra vocês autografado. Peço desculpas mais uma vez pelo atraso, tá bom? Pra terminar, eu quero aí agradecer o Alexandre Maia, meu parceiro, que tá fazendo esse boneco aqui, ó. Olha isso aqui, ó. O boneco de dobradura. Tá ligado, ó. Olha que louco. O Alexandre Maia é foda. Aqui as minhas mãos com a tatuagem, ó. E aqui, olha o tamanho da cabeça. Mas isso aqui vai ser dobrado, entendeu? Então o Alexandre Maia tá fazendo esse boneco aqui. Eu vou disponibilizar depois no meu Instagram o link pra vocês poderem baixar o boneco aí feito pelo Alexandre Maia. E ele fez com o maior carinho. Eu já consegui colar um todo. Ficou gordinho assim, bonitinho. Tá ligado? Não, bonitinho na medida. Ficou um cara barbu desse aqui. Não sei se vai ficar bonitinho. E eu vou depois disponibilizar no Instagram pra vocês aí. Obrigado, Alexandre Maia. Grande desenhista. E pra terminar agora de verdade mesmo, eu queria mostrar o catálogo da Ana Caona aqui, ó. Esse catálogo aqui, ó. Tá vendo? Esse catálogo da Ana Caona é um catálogo que foi feito sobre a literatura brasileira, né? E tem aqui, ó, os meus trabalhos publicados na França por essa querida editora, né? Esse livro aqui meu e do Alexandre Maia, tá ligado? Então é um catálogo que eu tenho o maior carinho. Já tem um tempo que eu tô querendo mostrar. E outras obras do Brasil. Mano, Raquel de Queiroz, o Nós do Marcelino Freire, né? Eleflante de Playtation, que é o José Lins do Rego, que eles mudaram a tradução. Raimundo Carreiro. Cara, Conceição Ivaristo. Meu, tem muita coisa que é o Ponciá, inclusive. É uma puta obra. Fiquem de olho na Ana Caona, editora francesa, beleza? Que faz esse trabalho muito legal com a gente aí, ó. Saiu lá. Manuel Platico de la Reine, certo? Favela Caos, que é junto com o Di Maio. O Queiroz é a reportagem do Plínio Marcos. E Jesui Rio. Fora o Jesui Favela, que eu participei de vários Jesui Favela. Toju Favela, beleza? Então, é mais ou menos assim. A hora a gente aprende a falar francês. Rapa, é nóis.